Atenção, 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 tu sente com o buchetão Atenção, tu sente com o buchetão A joelha se prepara e faz um boquete bom A joelha se prepara e faz um boquete bom Novinha quer mamar, antes eu já te digo Chupa, lambe, lambe, chupa o meu pinto E não parava devagar que eu tô gostando E a novinha e o baio tá tocando Oi mamá, devagar e vem devagarinho Oi mamá, 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 mamá Vem devagarinho, mamá, 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 mamá Vem devagarinho, mamá, mamá, mamá E vai, vem devagar e novinha quer mamar Antes eu já te digo Chupa, lambe, lambe, chupa o meu pinto E não parava devagar que eu tô gostando E a novinha e o baio tá tocando Oi mamá, devagar e vem devagarinho Oi mamá, 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 mamá Vem devagarinho, mamá, 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 mamá Vem devagarinho, mamá, mamá, mamá e vai Vem devagarinho, novinha quer mamar Antes eu já te digo, chupa, lambe, lambe, chupa o meu pico Atenção, atenção, tu segue como o setão Atenção, atenção, tu segue como o setão Ajoelha se prepara e faz um boquete bom Ajoelha se prepara e faz um boquete bom Atenção, 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 tu segue como o setão Ajoelha se prepara e faz um boquete bom Ajoelha se prepara e faz um boquete bom A novinha quer mamar, antes eu já te digo Chupa, lambe, lambe, chupa o meu pinto E não parava devagar que eu tô gostando E a novinha e o baio tá tocando Oi mama, devagar e vem devagarinho Oi mama, 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 vem devagarinho Mama, 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 vai, vai, vem devagarinho Mama, 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 e vai, vem devagarinho A novinha quer mamar, antes eu já te digo Chupa, lambe, lambe, chupa o meu pinto E não parava devagar que eu tô gostando E a novinha e o baio tá tocando Oi mama, devagar e vem devagarinho Oi mama, 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 vem devagarinho Mama, 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 vai, vai, vem devagarinho Mama, 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 e vai, vem devagarinho A novinha quer mamar, antes eu já te digo Chupa, lambe, lambe, chupa o meu pinto Atenção, atenção, tu sai como um setão Atenção, tu sai como um setão Ajoelha se prepara e faz um boquete bom Ajoelha se prepara e faz um boquete bom Vai Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado E aí